Olá, estamos começando mais uma videoaula e hoje nós iniciaremos o nosso projeto de sistema de comentários, onde nós teremos permissão de usuários, um usuário comum que vai ter um acesso e o usuário e o administrador, que vai ter outro tipo de acesso com outras funcionalidades liberadas. Os conhecimentos que você precisará para fazer esse projeto será de HTML, CSS, PHP e banco de dados MySQL. Deu cerca de 16 aulas, sendo que a primeira até a aula 6 é a parte front-end e da aula 7 a aula 15 é a parte back-end. E a aula 16 é um extra, que eu expliquei para vocês na aula passada, que eu vou ensinar como hospedar esse site e ter um domínio também gratuitamente. Bom, antes de começar, eu quero agradecer as pessoas que interagiram no site, né? Eu falei a aula passada para vocês entrarem lá e deixarem um comentário. Algumas pessoas só se cadastraram e não deixaram o comentário, mas já valeu também a intenção. Então, muito obrigada Felipe, Kelly, Teste123, Adalberto Meira, Roberto, Douglas, Júnior Paiva, que disse Miri é a melhor programadora de todos os tempos, Miguel, Gustavo, Marlon e o Júnior novamente, que deixou o seu segundo comentário. Agora que você já viu como funciona, vamos começar o nosso projeto. Eu já estou aqui no htdocs, vamos começar criando uma pasta. Eu vou chamar ela de projeto comentários. Aqui dentro nós vamos guardar os nossos arquivos. Vamos ao Sublime e adicionar essa pasta aqui dentro. Então, no Project, adicionar Folder to Project. E você vai procurar a pasta. Vamos criar dois arquivos. O primeiro vai se chamar index.php, que vai ser a página inicial. E para o segundo, nós vamos criar uma pasta chamada CSS e vamos salvar dentro dela. Então, vamos chamar de estilo.css. Vamos criar aqui a estrutura básica do html. Vamos colocar um título. Sistema de comentários. Vamos colocar o meta-charset. Como você já viu, está na pasta CSS, o arquivo estilo.css. Vamos iniciar aqui fazendo a página inicial. Então, a única coisa que nós temos é um menu e um texto. Vamos criar o menu. Para isso, vamos utilizar a tag nave. Dentro do nave, vamos colocar o ul. E dentro do ul, os lis e os links. A. Mais um l.i. Se você olhar aqui, nós temos discussões e entrar. Então, vamos escrever aqui. Discussões. Discussão. E entrar. E temos essa frase aqui. Conteúdo qualquer. Então, abaixo do nave, vamos escrever um h3, escrito conteúdo qualquer. E aí, você vai colocar o que você quiser nessa parte do site. Certo? Vamos formatar agora. Vamos para o CSS. Você vê que sem o CSS, somente HTML puro. Fica bem feio. Então, vamos arrumar isso. Vamos começar aqui setando os padding e margin. E vamos colocar uma fonte padrão para o body. fonte family, fonte family, arial. E vamos começar pelo texto, que é um h3. Vamos aumentar a fonte para 40 pontos. E colocar um padding de 70 pixels. Pronto, já temos aqui o nosso h3. Agora, vamos para o menu. No nave, eu vou colocar uma cor de fundo, que é a cor que eu escolhi. RGBA, 123, 104, 238. Vamos aumentar a altura desse menu. Para 60 pixels. Vamos formatar o UL. List style. None. E no LI, vamos colocar um display em line block. Para ele ficar um do lado do outro. Agora, vamos jogar eles para a direita. Então, você pode vir aqui no UL. Primeiramente, eu vou colocar uma cor para você enxergar o que está acontecendo. Uma cor vermelha. E aí, nós vamos dar um float right. Para ele ir para a direita. Foi para a direita. Vamos centralizar aqui verticalmente. Para isso, você pode utilizar o line height. No LI. Para ele ficar no meio do nave certinho, tem que ser a mesma altura que a altura do nave. Então, vamos colocar também 60 pixels. Já centralizou. Agora, vamos separar um pouquinho esses itens. Podemos fazer isso com o padding. Padding zero pixels em cima e embaixo. Não vamos mexer. E dos lados, 10 pixels. Eles deram uma separada. Agora, é só a gente empurrar um pouquinho essa área vermelha para a esquerda. Então, vamos vir aqui no UL e colocar um margem right. Vamos dar um espaço na direita de 100 pixels. Então, eu vou empurrar 100 pixels para a esquerda. Certo? Então, ficou aqui 100 pixels na direita. Beleza? Agora, vamos formatar o link. Então, LI, A. Vamos tirar a decoração. Colocar a cor branca. Vamos tirar essa cor vermelha primeiro. Vamos tirar essa cor vermelha primeiro. Certo? Agora, é só colocar o over. LI, A, dois pontos, over. Ao invés de colocar um text decoration underline, vamos colocar uma borda embaixo. Você já vai entender o porquê. Então, vai ser border button, um pixel, sólida e branca. Então, olha só. Aparece um text decoration underline. Eu passo o mouse em cima e ele cria ali o underline. Porém, com text decoration, eu não conseguiria empurrar para baixo. Olha só. Eu vou colocar um padding button de 5 pixels. Para esse underline descer um pouquinho. Então, salvando. Olha como ele ficou bem mais para baixo. E com o text decoration eu não consigo fazer isso. Então, nós terminamos essa primeira aula apenas de front-end. Nós temos ainda mais 4 páginas para fazer. Então, continua aí a nossa playlist para que você consiga fazer todo esse site completinho. Então, até a próxima aula. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí